E aí moçadinha, vamos falar desse bagulho que tá na minha mão aqui, que barato é esse aqui, cara. Câmera fotográfica profissional, tá? E vamos começar a entender esse baratinho. Quais são as duas partes básicas dela? Objetiva, que todo mundo chama de lente, né? Eu não sei porquê, mas eu sei, na verdade, depois eu vou explicar pra vocês. Mas a gente pode chamar de lente, mas eu vou estar chamando normalmente de objetiva, tá? E o nosso corpo da câmera, tá? Que sem objetiva é um peso de papel morto, não serve pra nada, tá? Então vamos começar a melhorar isso aqui e entender essas duas partes. A lente, ela tem um encaixe no objetivo. E a gente vai ver aqui lentes diferentes, podem ter encaixes diferentes em câmeras diferentes e marcas diferentes, tá? Vamos fazer um negócio bem bacaninha pra vocês entenderem, porque a ideia aqui é vocês entenderem desde o início, tá? De quem não sabe a diferença de uma câmera fotográfica pro fundo de micro-ondas, tá? Me aguardem aí que eu vou trazer mais dicas pra vocês, hein?